Basicamente, eu era repórter político, eu sempre gostei, como você também, muito de política, até hoje, gosto demais de música, aliás, eu acho que gosto mais de música do que de futebol. Quer dizer, primeiro gosto de Palmeiras, depois gosto de música, e depois gosto de futebol. E digamos do Iro do Palmeiras. Mas, enfim, eu fiz outras coisas e até hoje eu consigo fazer uma e outra coisa. Dos meus livros, por exemplo, eu fiz a biografia do queridíssimo Luiz Thunderbird, pela Editora Globo, fiz a biografia do Nasi, do Iro também, que é um trabalho muito legal, junto com o Alexandre Petini, enfim. Adoro música. Trabalho, faço programas, transmissões, ouvindo música. Boto minhas playlists do Spotify, da Rádio Cucamunga, que é a rádio que eu criei no Spotify, e fico ouvindo música. Eu sou alucinado por música, mas realmente futebol, e a partir do Palmeiras também. Mas o Palmeiras que me fez fazer tudo isso, eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, dirigi quatro documentários, sou um dos curadores do Museu Pelé, estou fazendo o livro do Zico de 70 anos, fiz livro oficial do Flamengo, do Atlético Mineiro, várias publicações do Corinthians, maior rival, enfim. Essa paixão pelo Palmeiras que me fez gostar do futebol e que me fez gostar de história, e do jornalismo, que é minha profissão de fé mesmo, Marcião. Obrigado.